Música Quem quer cumprir no pé do mar Te desejo muito mais que o próprio lar Eu te amo nas mãos Te quero Toda luz e os três vão Força a te apressar o que se for Eu te amo Eu te amo Eu te amo Isso não é uma declaração de um outro Eu te amo 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 Eu te amo